Fala galera, aqui é o Gil, estamos aqui no mais um episódio de Diário de Estúdio, aqui com a Marilene Então gente, estamos voltando para mais uma produção, hoje com a inspiração de uma poesia chamada Capoeira O que que vem a ser a Capoeira? É uma manifestação da nossa cultura, que vem da nossa formação cultural Muito interessante, muito rica, com muita musicalidade, que eu estive em contato com alguns capoeiristas muito bons Que me maravilharam com seus trabalhos, com essa arte marcial tão interessante, coreografada, de luta, de grandes conquistas dentro da nossa cultura popular Então eu quis valorizar, me inspirei na musicalidade do berimbau, que também é um instrumento da nossa cultura E o Gilmar conhece algumas informações sobre a capoeira E aí nós vamos cantar com essa musicalidade, essa batida bastante diferente, esse som bastante gostoso e diferente E que a gente gostaria muito que vocês participassem O Gilmar? Bom pessoal, é o seguinte, para quem não conhece a capoeira, é uma dança marcial brasileira Muitas pessoas não dão nem valor para a cultura nacional, a cultura brasileira em geral Esquecem todos os nossos passados importantes que nós temos, todos os nossos fatos do passado que são muito importantes E a capoeira é uma das coisas que acaba se esquecendo com o tempo, muitas pessoas jogam, dançam, cultivam a capoeira no Brasil Mas ainda assim lá fora dão mais valor do que aqui dentro tem a capoeira Eu trouxe aqui uma alavanca de guitarra para simular a vareta, o batedor da capoeira Eu não tenho como fazer o chocar, eu não tenho como fazer o berimbau Eu não tenho um berimbau, mas já estudando no berimbau, eu sei que são notas de um tom ou até mesmo meio tom colocadas na nota principal Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um som rítmico de acordo com o que o berimbau faz Não vai sair igual, não vai ser um berimbau A ideia não é que seja perfeito, estou até criando um jeito de pegar interessante aqui na mão Então não vai ficar perfeito, mas é só uma ideia para simular o berimbau Eu vou usar aqui o si e o dó sustenido e vou fazer a rítmica do berimbau E eu vou tentar fazer a ginga da capoeira Que é bastante interessante, que tem toda uma movimentação de ataque e defesa como uma arte marcial E tem essa arte da coreografia, da dança, do jogo É considerado um jogo de movimentação corporal para que, jogada em duplas, com uma série de rituais, de regras Que nós não vamos colocar agora E é bastante importante para que vocês pesquisem, valorizem e se divirtam com essa nossa cultura popular bastante diferenciada e maravilhosa Sim, e com esse vídeo aqui a gente não quer trazer a experiência completa da capoeira Nós não somos capoeiristas, nós não jogamos Eu particularmente não toco nada dos instrumentos populares da capoeira Mas vou tentar aqui fazer uma singela homenagem à capoeira Usando um pouquinho aqui do meu violão, um pouquinho aqui da minha alavanca de Floyd Rose, da minha Jackson Para poder, um cara metaleiro, tirar um pouquinho da capoeira aqui na brincadeira Então isso aqui não é para ser comparado, não é para levar a sério É uma ideia e a Mara vai cantar como se fosse uma jogada de capoeira Vou ficar fazendo um lance fixo aqui, um riff fixo Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos brincar Vamos, vamos brincar na ginga da capoeira Vamos lá? Vamos lá Bom, você quer falar a letra primeiro? Não, vamos entrar já na... Você faz no final Isso, depois eu digito lá para vocês cantarem junto Show Beleza? Tá, agora a dúvida, galera Seguro assim ou seguro assim? Vamos descobrir Não posso destruir meu bichinho aqui Vamos tentar Tô chegando para jogar na capoeira Toda brejeira Vamos jogar, vamos dançar Tô chegando, balançando A brincadeira da capoeira Vamos pensar, vamos jogar, vamos jogar, pé no alto, pé no chão Tô chegando, tudo bem, na vida tudo tem saída Tô chegando, tudo bem, na vida tudo tem saída Voz tingando, quê? O fim do momento tem saída Vinho de vento É o movimento É o movimento Eu me arrebento Na capoeira da Nova Guiné Não desista né Tudo redondo, na roda rodando A cabeça pensando, girando Dançando, lutando Levando a cultura pura Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O corpo da vida Bem-vinda Da capoeira Da nova guiné Que quando planta É cura Não é que é Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não é que é Oh, oh, oh Oh, oh, oh Não é que é Então, gente Vou falar a letra da música Não é Fizemos aqui um ensaio Nas duas notas musicais Como o Gilmar falou Tô chegando para jogar Na capoeira toda brejeira Vamos jogar? Vamos, vamos Vamos dançar Oh, oh Tô chegando, balançando A brincadeira da capoeira Vamos pensar Vamos jogar É no alto Pé no chão Oh, oh, oh Tô chegando Tudo bem Na vida Tudo tem saída Na ginga Vai e vem Vem e vai Vem e vem Oh, oh, oh O moinho de vento É um movimento Eu me arrebento Na capoeira da nova guiné Não desista, né? Oh, oh, oh Tudo redondo Na roda Rodando A cabeça pensando Girando Dançando Lutando Levando a cultura Pura Oh, oh, oh Do corpo Da vida Bem-vinda Da capoeira da nova guiné Que quando planta Até cura Não é que é? Não é? Oh, oh, oh Beijo, gente Espero que gostem Tchau